E aí galera, beleza? Fê Batista aqui E bom galera, a gente tá aqui A gente tá aqui com o segundo episódio da série de Hardcore E bom galera, a gente já começou com a chuva Então o que eu vou aproveitar pra fazer nesse episódio Vai ser uma fazendinha Porque eu vou precisar Urgentemente de comida Porque eu tava vendo, eu gastei muita comida No episódio anterior Vocês mesmos falaram E bom, nesse episódio eu vou fazer uma fazendinha Tanto pra pegar animal Ou até própria comida mesmo Mas eu vou focar mais em comida Porque animal eu meio que não vou precisar tanto Porque vai ser uma série rápida Então eu vou precisar de comida Bom, eu levei um Um ataque de creeper E zumbi Eu terminei de gravar o primeiro episódio, abri a porta Tinha zumbi e um esqueleto Eu vi um barulho estranho Tinha um zumbi e um esqueleto Eu consegui matar ele Só que eu levei um daninho Um daninho E bom, a gente vai fazer aqui Umas cercas E eu esqueci de fazer aquela cerquinha Que é a porta E vai precisar dessas duas E dois aqui Beleza Eu também esqueci de fazer baú Sim, eu esqueci de fazer muitas coisas E beleza Aqui a gente faz a nossa Beleza A gente pode puxar aquela água Pra cá Bom, o que eu vou fazer primeiro É voltar pra mina Oi, orvelha Oi, orvelha Bom, aqui vai ser a mina Hum, creeper Não gostei disso Não gostei disso Não gostei disso Vamos já pegar bastante O baú A gente faz um baúzinho Só pra Básico E beleza O que eu preciso fazer Bom, já vamos Pegar só mais uma Uma pedra Isso aqui mesmo Eu precisava de De três ferros Tá Calma, calma, calma Concentração Concentração, galera Concentração, galera Beleza Beleza Ah, verdade, galera O PVP ainda tá desativado Aquela hora que eu vi o JV Eu fiquei com medo Só que tava desativado Então tudo bem Foi, foi sorte Foi sorte ter desativado E me falaram que o JV Também tava meio Meio com medo de mim Ele tava também Tava também querendo chegar primeiro lá E foi, foi bem legal Foi bem legal Eu dei muita risada Quando Quando eu comecei a correr Eu vi o JV lá do lado Eu comecei a correr Eu falei Não, eu preciso pegar Eu preciso pegar primeiro E beleza A gente ainda tá aqui Mineirando Porque a gente vai precisar De bastante carvão Porque mais ou menos tudo A gente vai ter que esquentar Batata Que eu vou colocar na plantação Vai ter que esquentar Eu não vou colocar trigo Porque eu acho que trigo É uma coisa que É muito trabalhoso Porque a cada 3 Você ganha um pão Enquanto a batata E a cenoura Se não me engano A cada A cada tipo Cheia da plantação Dá 3 de cada alimento Então eu acho que Não vale muito a pena Beleza A nossa casa é aqui Nossa abriguinha Nossa humilde residência Olha que coisa bonita Beleza Tá, eu ouviu Tô ouvindo uns barulhos estranhos E beleza Vamos comer aqui Nossa primeira carne Meu Deus Carne é Carne é uma coisa de Divina, né Olha isso Nossa, a gente tá com 40 seeds A gente vai precisar de 3 Então enquanto isso A gente vai fazendo O roll Roll Beleza Porque nesse episódio Eu vou ser o fazendeiro Eu vou ser o fazendeiro Ó Time to farm Eita Descobriram Os meus planos Tá Beleza A gente já coloca 3 aqui E faz o baú Meu Deus Tá aparecendo pra todo mundo Oi oveia O nome dessa oveia Vai ser Cleópatra Cleópatra Ou Clotilde 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 é um bom nome Cleópatra vai ser o nome Da amiga dela É Clotilde É Cleópatra Isso mesmo Beleza Eu não sei Bom, o que eu posso fazer É fazer um sistema de irrigação Por aqui É uma palavra bonita também, né Sistema de irrigação A gente faz assim, ó A gente faz um negócio Nossa, eu vou fazer um negócio da hora Vou fazer um negócio da hora Vocês vão ver Vou fazer um negócio que vai cercar ela Vai tipo pegar todas as laterais dela Pra não ter falta d'água Que nem tá tendo aqui em São Paulo É, o negócio tá feio aqui em São Paulo A gente usou o JV Mas meu, São Paulo Vai começar o racionamento de água Daqui a pouco Hum, essa daqui não era pra quebrar não Mas aqui a gente coloca uma Ó, pronto Ficou bonito Ficou bonito Aí agora a gente vem aqui de novo Enche aqui a outra lateral A gente vai fazendo isso daqui, ó Enche aqui Pra deixar o negócio bonito, né Pra deixar o negócio bem Bem amigável Vocês tão vendo aí que tá ficando bem da hora Tá ficando uma coisa bem moderna, né Uma coisa bem psicodélica Bom, aqui tá faltando água Beleza, esse lado já tá pronto Então agora a gente vai ter que ir colocando aqui Coloca aqui Coloca aqui E coloca aqui Beleza, o pack conseguiu ferro Esse é a de 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 Hardware Hardware É pra ferro E beleza Vocês tão vendo aí que eu tô bem igualado Ao potencial dos outros Bom, mais ou menos, né Eu já tô Já tô com uma fazenda Não sei como eles estão Então Eu não sei se eu tô na frente Mas beleza A gente tá terminando aqui de fazer A fazendinha Da alegria Falta uma Falta uma Fazendinha da alegria Beleza Falta só mais uma E JV também tá com ferro Beleza Beleza Eu vou dividir em três Não Eu vou Fazer assim, ó Tá, tem quantos? Tá, tem seis Beleza Então A outra eu faço de A outra eu faço de trigo Beleza Clotilde tá aqui na porta Esperando a Nosso bom dia Bom dia Clotilde Beleza Nossa Fazendinha da alegria Está Feita Com sucesso Bom Eu vou fazer uma coisa Que vai ajudar a gente Pera aí Eu preciso pegar madeira Madeira Porque aí eu vou conseguir Fazer escada Que vai dar pra fazer Bom, eu preciso de madeira No geral Eu não explorei ainda o bioma Aqui Eu tô mais focado Na casa E Na mina Vocês estão vendo ali Que tem um deserto Então eu preciso tomar cuidado Porque vai Deserto é um lugar onde tem mais Spawn de mob Hum Deserto Eu posso pegar uns cactos E fazer uma Uma defesinha Aqui Boa 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 Bom Aqui a gente faz Aqui uns Uns itens Uns itens Amigáveis O Mike fez a workbench Agora Normal E beleza Aqui O que a gente pode fazer É isso Aqui Isso daqui A gente também faz Isso E beleza Agora a gente vai ter Uma escadinha Bonitinha Lá pra baixo Eu vou fazer Pera Eu preciso de mais madeira Eu vou fazer uma coisa Bem da hora Nessa mina Eu tô vendo Eu vou descer nessa mina Não vai ter Nada Beleza Já tá ficando de noite É mais ou menos um 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 episódio Por dia Por dia Dentro do mine Vocês estão vendo aí E bom Eu vou pegar metade dos ferros Enquanto eu aqueço Isso daqui Eu vou fazer uma espada De ferro E com o outro Eu faço uma picareta Sim Uma picareta Uma espada Dá pra fazer certinho Aqui E aqui Esses itens A gente coloca aqui Beleza Beleza A gente Vamos levar umas carnes Vamos levar as carnes E eu tô com balde Porque vai que eu acho Lava alguma coisa A gente já usa o balde E Aqui A gente pega Metade da metade Faz umas tochas E Pronto Estamos prontos para Mineração astral Beleza A gente já desce aqui Já avista um zumbi Zumbi está feroz Zumbi Calma Calma zumbi Calma Você precisa se controlar Aqui a gente já coloca outro Por enquanto Nada Beleza A mina é super gigante E Nós temos Morcegos Ferro Ferro Cadê ferro Beleza Pelo jeito Não temos ferro Aqui embaixo Mas eu tô ouvindo Barulho de zumbi Um barulho estranho De zumbi Não sei se é lá em cima Não sei se é Lá embaixo Falei Eu sou Eu sou Cristóvão Colombo Aqui ó A gente coloca Ali Eu tô com medo De descer lá embaixo Sério Pronto Achamos já Vamos dar uma Fazer uma abertura Aqui Pra ver como que é Lá embaixo Pra mim tentar levar O mínimo de dano Que eu sei que lá embaixo Eu vou levar um puta dano De zumbi Essas coisas Bom Vamos colocar aqui Ó Beleza É uma Ó Beleza Opa 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 Calma Ele explodiu No nada Beleza Nossa Essa mina aqui É super gigante Essa mina aqui É grande Beleza Vai ser bom Vai ser muito bom Pec matou um creeper Ou algum monstro Não sei se é Se é só creeper Que aparece Monster Hunter Mas beleza A gente já tá pegando Aqui bastante ferro Eu acho que a gente Vai conseguir fazer Full Iron Até o episódio 5 E dependendo Até mais Né galera Imagina a gente Como vai uma espada De Diamond Eu não sei se leva dano Se A gente leva dano De morcego Mas né Melhor prevenir Porque vai saber Nunca sabe Quando os morcegos Vão se rebelar Contra a humanidade Beleza A gente ainda tem Mais ferro aqui E mais ferro Lá embaixo também Tá Aqui já foi E Nossa Mais ferro aqui Beleza Vamos explorar É bom primeiro Explorar Porque vai que Vai que tipo Aparece um Um creeper Do meio do nada Então né Sempre Sempre bom Sempre bom Prevenir Aqui a gente Tampa Só pra não ter Não ter possíveis Problemas até agora E beleza A gente vai Minerando Vai minerando Vai minerando Porque a base É a mineração Beleza Só apenas Um minério de ferro Normal E bom Aqui ó A gente já vê Outro creeper Ele vai explodir Pra nada Não sei porquê Mas os creepers Estão meio retardados Sabe Nossa Essa mina aqui é grande Tô falando sério Eu quero ver Eu vou voltar Eu vou voltar Vai estar todo mundo Com 50 anos Bom Eu tô Eu tô feito Aqui embaixo Pelo jeito Ó Mais 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 ferro Mais ferro Meu Deus Eu tô Cheio de ferro Eu vou explodir Ferro Eu vou Fazer uma base De ferro Bom A gente já Vai conseguir Full iron Galera Beleza Lava Lava Ouro Eu preciso Marcar Por onde Eu tô Vindo Pra mim Não Perder Mano Essa mina É gigante Essa mina É gigante Beleza Caraca Bom Galera Eu vou Encerrar o vídeo Por aqui Então Caso Tenho gostado Do vídeo Clique no gostei Favorite o vídeo Pra ajudar Na divulgação Do canal Se inscreva No canal Pra receber Todas as atualizações Visite os nossos Parceiros Na descrição Do vídeo E eu vou Continuar Dar uma Minerada Aqui E No próximo episódio Eu já vou Tá Já Bom galera Eu tive que dar Um corte Aqui Porque Gente Entrou aqui No meu quarto Mas beleza Eu já tô Totalmente Preparado Você vê Já tô Já tô Com 34 Ferros Mano Ninguém Me segura Ninguém Me segura Tô até Com medo De andar Tô com medo Bom Verdade Eu trouxe Meu balde Eu posso Fazer um Um uso Dele O Edu Pegou Dele Madeira Nossa Eu tô Ferrado Eu vou Voltar Pra casa Tô Tô Sentindo Uma coisa Ruim Tô Sentindo Uma coisa Ruim Não sei Não sei O que Mas eu tô Sentindo Uma coisa Ruim Vamos Tentar Ver se tem Alguma fonte De lava Aqui Pra mim Pegar Bom Eu só Vou dar Aquela Exploradinha Aqui Desse Lado Pronto Matamos Que susto Tá Nada Aqui Beleza Então Bora Já voltar Pra casa Eu queria Pelo menos Pegar A lava Só preencher A forna Slime Opa Barulho De slime Isso é Barulho De slime Opa Slime Boa 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 Nossa Já achamos Slime Mano Não sei Como Mas achamos Slime Bom Eu vou Eu vou pegar A lava Eu preciso Da lava Eu não Quero gastar Carvão Com esses Ferros Eu preciso Da lava Mas a lava Vai ser Algo Que eu vou Necessitar Bastante Bom A gente vai ter Que ir Aqui Mais Nossa Essa mina É gigante Acho que a gente Tá indo No caminho Certo A gente Tá indo No caminho Certo Beleza Bora abrir Espaço Aqui Porque a gente Vai ter Que Ir Pra Cima A gente Vai ter Que ir Pra Lá Vou fazer Uma escadinha Meu Deus Meu Deus Beleza Vamos voltar Vamos voltar Tô sentindo Tô com um mau Pressentimento Tô com um mau Pressentimento Vamos pegar Vamos pegar Vamos pegar aquela lava Que a gente Tava Mesmo Ai meu Deus Ai meu Deus Sobe Filho Sobe Sobe Tampa Tampa Beleza Onde a gente Tá? Aqui Então Vamos pegar a gente Vai ter Subir Então Bora Subir Bom Vamos comer Minha carninha Que eu tô Precisando E beleza Bom galera Eu vou pegar Essa lava Porque Eu vou precisar De Bastante carvão Pra esquentar Os ferros Então eu já Nossa Oi Creeper Ó Ó Vou dar um abraço Nele Quer ver? Meu Deus Quase 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 Eu juro Que eu não ia Eu não queria cair Eu juro Beleza Vamos voltar pra casa Já E também já tava Tendo horário Do vídeo Então Vamos subir lá E eu encerro O vídeo lá em cima Bom Bora subir aqui Rapidones 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 E bom galera Eu já vou encerrando O vídeo por aqui Então Caso saiba o vídeo Clique no gostei Favorite o vídeo Pra ajudar a divulgação No canal Se inscreva no canal Pra receber todas as atualizações Visite os nossos parceiros Na descrição do vídeo E até o próximo vídeo Galera Fuuu